Será que você ainda está à espera que alguém lhe traga de bandeja o seu próximo manjar? Será que o seu grau de aceitação está ainda dependente de alguém que lhe ofereça uma oportunidade de ganhar a vida e de olhar por si? Está disponível a mudar essa perspectiva e tornar-se soberano de si mesma e da sua vida? O sonho que a calenta está à sua espera ou à espera dos outros? O sonho é seu ou você está a sonhar os uns dos outros? Conquistar o seu lugar de soberania pessoal significa aceitar mudar a sua estratégia de responsabilidade e atitudes. Então sugiro-lhe que responda a estas questões seguintes para ver se algumas das respostas lhe poderão abrir novos horizontes, potenciando uma atitude mais empoderante. Aqui vão elas. Pensem-se como alguém a quem o mundo deve uma oportunidade ou alguém que deve a si mesmo a realização dos seus sonhos. Quero que o mundo tome conta de si ou quero assumir total conta de si mesmo? Quero que o mundo lhe abra as portas ou quero você mesmo abri-las? Quero permitir-se viver de acordo com o que os outros acham que pode ou não ter ou quero dar-se a qualidade de vida que deseja? Estas e muitas outras questões irão ser trabalhadas neste novo workshop no dia 18 de setembro. Lembre-se, a sua vida está à sua espera. Rose, nós vamos consigo. Amanhã, poderá olhar para trás e perceber que se deixou arrastar por um tribulhão de ideias que nada têm a ver com os seus sonhos. Puxa.